A linha social que você encontra na Palanque é um arraso e você tem numeração completa, né? Isso. Agora, estamos em uma promoção especial, do 48 a 58 nós trabalhamos, mas esses conjuntos sociais que são a partir de R$ 49,00, a numeração nasce. Muitos modelos, nos 52, nos 54, nos 56, nos 58, você vai achar 48, 50... Qual que é o preço que você falou? Tem a partir de R$ 49,00. Então é por isso que você não tem que... Não pode perder tempo, você tem que correr, porque você compra um conjunto, blusa, calça, olha que transada essa calça, paga o conjunto... R$ 49,00. Tem que aproveitar. E a numeração, então, vai furando, porque muita gente vem. Mas você pode vir, você que tem os tamanhos maiores, 54, 55, 58, eu tenho muita quantidade e você pode aproveitar. Mais promoção para este carnaval. A regatinha, essa bermudinha também com laicra, blusinha de manga maravilhosa, bem fresquinha. Várias cores. Olha esse aqui, com grifir, bárbaro, esse aqui, o shortinho, cada peça, R$ 15,00. Qualquer peça dessa que você viu agora, R$ 15,00, tá vendo? Isso, do 48, 58, essa é a numeração completa, né? Agora, vem cá, ali atrás, que é a linha náutica, que você gosta, que é bem transada, como é que vai ser? O conjunto também? R$ 49,00, se tem muito modelo, muita quantidade. Aqui, ao final da loja, também R$ 49,00. Então, não perca mais tempo, a Palanque está te esperando com essa promoção maluca. E no carnaval, somente no carnaval, em quantas vezes? Cinco vezes sem juros. Cinco vezes sem juros. Vamos dar mais um precinho? R$ 29,00 a calça jeans com laicra, com o gripira embaixo e a saída de praia também, R$ 29,00. R$ 29,00. Aproveita a saída de praia e já compra maiô novo também. Claro. Palanque, tamanhos grandes, em Santana, rua Alfredo Pujol, 157. R$ 29,00, R$ 21,00, R$ 76,00. No Tatuapé, você tem na rua Tuiuti, R$ 2.390. R$ 29,00, R$ 45,00, R$ 23,00. E na Vila Mariana, rua Domingos de Moraes, R$ 1.435. R$ 50,00, R$ 83,00, R$ 9,00, R$ 0,00, R$ 5,00, 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 R$ 5,00.